Estamos ao vivo, pessoal. Ok? Podemos começar? Então, eu quero começar dando boa noite a todos e a todas. Essa é a nossa aula final do nosso grupo de estudo em Crimes de Responsabilidade do ICP Pesquisa, aqui do ICP Jovem. E é com imenso prazer que a gente abre o nosso último encontro com a presença do doutor José Eduardo Martins Cardoso. Que já foi vereador em São Paulo, deputado federal, já foi advogado-geral da União, ministro da Justiça, jurista, advogado e professor. Então, eu poderia tratar aqui de diversas formas e vou optar por chamá-la essa noite de professor. Até porque, com muito carinho e com muita honra, foi meu professor de Direito Administrativo há alguns poucos anos atrás. Não vou aqui detalhar. Não, não. Melhor não. Enfim, foi meu professor de Direito Administrativo. Então, é com realmente um prazer enorme que eu apresento aqui essa noite para conversar com a gente sobre crimes de responsabilidade. E eu já queria adiantar, professor, que quando nós, o pessoal do ICP Jovem e eu, nos juntamos para coordenar esse grupo de estudos, foi a primeira pessoa que nos veio à cabeça. Nós já pensamos no curso, imaginando a sua fala aqui, nos brindando, não só com conhecimento doutrinário, científico, jurídico, mas também como um testemunho histórico da história recente do nosso país. Então, sem mais delongas, para a gente poder aproveitar bastante esse momento, um momento super oportuno para se tratar desse tema, eu vou passar a palavra aqui para o meu professor, para o nosso professor José Eduardo Martins Cardoso e fique livre aqui para tratar do tema, dar o seu testemunho sobre não só o impeachment da ex-presidente Dilma, do qual o senhor fez parte da história, mas acho que também a gente não pode se furtar de falar dos acontecimentos mais recentes da história do nosso país. A gente, ontem, por exemplo, tivemos aquele mega pedido de impeachment sendo protocolado, uma sistematização de mais de 120 pedidos de impeachment, com diversos argumentos jurídicos e com uma fala de especialistas de que não faltam argumentos jurídicos, mas que estaria faltando, talvez, argumentos políticos. E aí, só para encerrar minha fala, professor, eu lembrei ontem, aliás, ontem, essa semana, da coluna do professor de Constitucional da USP, que o Conrado Robiner, ele escreveu na Folha o seguinte, com medo de normalizar o impeachment, a gente acabou normalizando o crime de responsabilidade. Então, com essas provocações aqui, eu deixo a palavra para o professor, boa noite, boa noite, professor, e boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas vocês, queria agradecer a imensa oportunidade que o ICPM dá de tratar de um tema de grande atualidade e de grande interesse, que é justamente a questão do crime de responsabilidade, uma hipótese que pode ser invocada para fins do denominado impeachment presidencial. Eu gostaria de começar abordando esse tema, superando, às vezes, um equívoco que nós temos no aprendizado do direito. Normalmente, nós aprendemos a estudar o direito fora da história. É como se a história fosse inútil, é como se as normas jurídicas se auto-explicassem, como se os valores que elas contemplam estivessem nelas inatos e brotassem a partir da forma jurídica. Eu considero isso um grave equívoco. Para entendermos os institutos jurídicos, nós temos que contextualizá-los em relação à história. E, por isso, eu queria começar falando do tema crime de responsabilidade, fazendo uma rápida digressão histórica. O procedimento de impeachment, chamado impeachment, enquanto forma de destituição de membros de governo, ele nasce na Inglaterra. Nasce na Inglaterra a partir de todo um conjunto de embates que a Inglaterra passou a viver entre a coroa e o parlamento. A disputa entre a coroa e o parlamento foi uma disputa dura na Inglaterra. Ela ensejou todo um conjunto de situações delicadas no século XVII e acabou, inclusive, com aquela revolução chamada Revolução Gloriosa, em que se afirma a soberania do parlamento. É nesse processo de disputas que nasce o impeachment enquanto forma de destruição política pelo parlamento e autoridades governamentais. Esse instituto acabou sendo incorporado na Constituição norte-americana de 1787. E há uma razão para isso. Os Estados Unidos da América eram a colônia inglesa. E os membros daquela colônia eram ingleses de origem, pelo menos a elite, assim o era. E, claro, que participavam da mentalidade, do sistema inglês, da concepção inglesa. Não é à toa que a Declaração da Independência norte-americana teve uma forte influência de um filósofo inglês, John Locke, que foi um dos grandes filósofos militantes da Revolução Gloriosa. Então, portanto, os ingleses tinham fortemente valores ingleses, como também conheciam fortemente os autores franceses do período. Também não é à toa que Montesquieu, na sua teoria da tripartição dos poderes, tem influenciado a elaboração da Constituição norte-americana de 1787. Seja como for, a Constituição norte-americana de 1987 atendeu a uma cultura que vinha da Inglaterra, a pensamentos filosóficos que vinham do continente europeu, particularmente de pensadores franceses, mas também se ajustou a realidades locais e produziu, portanto, uma situação suigênese, suigênese que incorporava o sistema da common law inglesa, mas, ao mesmo tempo, adotávamos uma separação de poderes nos termos propostos por Montesquieu da tripartição de poderes, que não existia propriamente na Inglaterra, e ajustava tudo isso a realidades políticas locais, porque os Estados Unidos da América foram formados por colônias inglesas separadas, e, por isso, formaram-se como Estados, inicialmente como Estados confederados, até ensejarem a uma unificação numa nação, num Estado-nação, que é os Estados Unidos da América, a partir da Constituição de 1787. E essa Constituição norte-americana, portanto, adotou várias coisas diferenciadas. Adotou, obviamente, algumas premissas do sistema inglês, incorporou o impeachment, mas os pais fundadores da nação americana tinham muito medo do parlamento, eles não gostavam da monarquia nem do parlamento, porque a monarquia implicava numa situação de dobreza que eles não concordavam. Também não gostavam do parlamento, porque foi o parlamento que fixou as tributações fortes que incidiram sobre os Estados Unidos da América e que ensejaram o processo de independência. E, da mesma forma, eles tinham que combinar de que maneira aquelas colônias iam conviver. Garantindo-se a autonomia para essas colônias que se transformaram em estados, mas, ao mesmo tempo, integrando tudo isso num Estado forte. Nasceu, então, um modelo estadunidense de Constituição, de Estado e Direito, chamemos assim, que tem várias características que não se identificam com nenhum dos modelos. Por exemplo, adotou-se a Comuló, adotou-se a supremacia do parlamento, mas não na intensidade inglesa. Por quê? Porque, como eles tinham muito receio, os pais fundadores dos Estados Unidos da dinâmica do poder da supremacia do parlamento inglês optaram por criar um poder executivo também eleito, já que eram contra a monarquia, e que pudesse vetar as leis aprovadas pelo parlamento. Para conter o parlamento, optaram por ter uma Constituição principiológica que seria norma superior à legislação, por exemplo, pelo parlamento, e que mais tarde ensejaria a construção do que se convencionou de judicial reveal, que é a possibilidade de controle das leis pelo judiciário, com uma forma de conter, efetivamente, eventuais avanços indebidos do parlamento, particularmente, sobre as propriedades. Os pais fundadores da nação americana eram mais federalistas do que democráticos. Eles queriam defender a autonomia dos Estados, mas democracia, parlamento, eles tinham muito cuidado. Criaram um executivo para vetar as leis e o judiciário poderia controlar, efetivamente, as leis aprovadas pelo parlamento. Uma realidade que não existia, efetivamente, na Inglaterra, que não existiu nas primeiras Constituições que se segue a Revolução Francesa na Europa e só vem a ser introduzida, enquanto judicial reveal, depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação das Cortes Constitucionais Europeias. Então, portanto, a Constituição Americana teve uma dimensão de atipicidade naquele contexto histórico, reunindo pensamentos, experiências excepcionais e adequações à realidade local. Ocorre que o Estados Unidos da América foi a primeira colônia independente do mundo. Foi a primeira colônia que foi reconhecida por um país europeu enquanto país independente. E é claro que, então, a partir daí, particularmente quando nós temos o processo de várias colônias se tornando independentes no século XIX, todos os países, praticamente da América Latina, que se tornavam independentes, copiavam ou procuravam copiar ao máximo o modelo da Constituição dos Estados Unidos da América. Assim aconteceu com o Brasil. O Brasil teve uma primeira Constituição em 1824, que ainda foi elaborada sob a égide Dom Pedro I. Posteriormente, ele se tornou república em 1889, teve a primeira Constituição em 1891, e já aí buscou adequar a realidade brasileira à Constituição americana, mesmo daquilo que não é adequado. Por exemplo, nós tínhamos uma criação colonizatória através de municípios, mas nós copiamos com o modelo federativo norte-americano, com União e Estados, que no Brasil não existiam, e colocamos lá o município meio como um contrabando federativo, a tal ponto que, durante muito tempo, as Constituições brasileiras não disseram que o município era um ente que estava integrado à federação. E assim foi feito nas Constituições que se seguiram à primeira Constituição republicana, de 1891. Tivemos Constituição em 1934, 1937, 1946, 1967, com o golpe militar, e depois, agora, a atual Constituição federal de 1988. Todas elas seguindo a matriz da Constituição estadunidense. E, claro, todas elas adotaram o sistema presidencialista nos moldes da Constituição dos Estados Unidos, numa situação bastante diferente do que as Constituições europeias até hoje adotam. As Constituições europeias criaram o chamado parlamentarismo, cuja origem vem da Inglaterra. A Inglaterra, naquela disputa entre parlamento e rei depois da Revolução Gloriosa, acabou tendo uma afirmação muito grande do parlamento. E houve uma situação inusitada em que o rei inglês, não sabendo falar inglês, ele falava alemão, ele delegava tudo a um dos membros do parlamento, a um dos seus ministros, para poder entender. Ele também não tinha muito interesse naquelas reuniões de governo. Ele estava com a cabeça mais na Alemanha. E esse primeiro ministro, chamemos assim, ocupou um espaço que foi sendo, pela força costumeira, criador de um chefe de governo, que não se passou, não se confundia com o chefe de Estado. O chefe de Estado, na Inglaterra, é o rei. O chefe de governo é o ministro. E criou-se, então, o sistema parlamentarista. Na Europa, nós temos o sistema parlamentarista com reis, como acontece na Inglaterra e como acontece na Espanha, e temos com presidentes e elencos, claro, copiando-se o modelo norte-americano. Mas a verdade é que, no parlamentarismo, existe uma diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. O governo pode, sempre que perder a maioria parlamentar, ele cai. Cair governo é a coisa mais tranquila no parlamentarismo. E, aliás, já tem maioria para eleger um. Nós vimos, há um tempo atrás, a Espanha ficando um ano sem governo, porque não conseguia a maioria parlamentar. Vemos hoje a Itália lá naquela confusão que deu não foi uma maioria, faz outra eleição, não foi uma maioria, faz outra eleição. Isso é o parlamentarismo, essas são as características do parlamentarismo. No presidentialismo, que segue o padrão norte-americano, que foi copiado pelos países latino-americanos, inclusive o Brasil, é diferente, porque o chefe de Estado é o mesmo que o chefe de governo. Ou seja, não existe a separação das duas figuras. E, portanto, como o chefe de Estado e de governo é eleito, ele tem direito ao mandato. Ele tem um direito a exercer o seu mandato, tem um direito subjetivo a que esse mandato seja respeitado. Não basta perder a maioria parlamentar para que ele perca o mandato. é necessário que efetivamente outras situações ocorram para que, eventualmente, o parlamento possa tirar o mandato de um presidente da República. Essa situação construída na Constituição americana de 1787, portanto, deu um poder, um direito subjetivo ao presidente de exercer o seu mandato. Mas essa Constituição admitiu a possibilidade excepcional de que um presidente praticasse atos tão graves que pudessem fazer com que um parlamento o destituísse. A Constituição americana aponta três fatos que podem ensejar a distinção de um presidente da República. São a traição, o suborno e aquilo que a Constituição norte-americana chama de high crimes and business minors, ou seja, grandes crimes e grandes contravenções. Ou seja, grandes delitos revoltantes que tornem impossível a manutenção do presidente da República no caso é que podem ensejar o seu afastamento. Um afastamento, porém, que pela Constituição norte-americana exige o devido processo legal ou contraditório e o julgamento pelo Congresso Nacional, pelo Senado. este afastamento do presidente da República mediante decisão do parlamento, incorporando-se no presidencialismo à tradição que já havia sido desenvolvida na Inglaterra, recebeu o nome de impeachment, impedimento. Portanto, a matriz norte-americana prevê o processo de impeachment presidencial diante destes fatos restritos, diante de um processo que apure estes fatos e que podem ensejar o afastamento do presidente da República. Em situação absolutamente diversa daquela que acontece no parlamentarismo, em que a perda da maioria parlamentar faz com que o chefe de governo deva ser substituído em conjunto com os seus ministros. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque, como eu já mencionei, as Constituições brasileiras seguiram o modelo norte-americano, institucionalizaram o presidencialismo e previram o eventual afastamento do presidente da República em casos de impeachment. Só que a Constituição brasileira, por técnica, não utilizou a mesma situação que a Constituição norte-americana acabou fixando, ou seja, daquelas três situações que eu mencionei. A Constituição brasileira, ela optou por falar em crimes de responsabilidade, como sendo aquelas situações delituosas que, em se verificando, fazem com que um presidente da República possa ser afastado pelo parlamento. E remeteu, a partir de um desenho constitucional, a uma legislação ordinária que viesse a fazer a tipificação desses delitos. Portanto, a lógica do sistema brasileiro é a mesma do sistema americano. Apenas que, ao invés de nós falarmos em traição, crimes de responsabilidade ou high crimes and misdiminers, falamos em crime de responsabilidade, cuja tipificação está balizada, está gizada pelo texto constitucional, mas vem especificada por uma lei. Todas as nossas Constituições seguiram esta linha e a lei que cuida do processo de impeachment no direito brasileiro consegue ser mais velha que eu. Claro, ela é de 1950. É a lei 1079 de 1950, por fato, feita sob a égide da Constituição de 1946. Ela foi recepcionada pela Constituição de 67, sobreviveu à emenda constitucional nº 1 de 69 e foi recepcionada pela Constituição de 1988. Portanto, ela foi recepcionada e ainda hoje vige para disciplinar o processo de impeachment do Presidente da República e ela quem define os crimes de responsabilidade. Sofreu alterações posteriores, legislativas? Sofreu. Sofreu intervenções judiciais dizendo que alguns dispositivos dela não foram recebidos? Sofreu. Então, portanto, a lei 1079 de 1950 tem que ser analisada com as modificações que a legislação introduziu e pelas decisões jurisprudenciais que entenderam que certos dos seus dispositivos não haviam sido efetivamente recepcionados. Bem, fixado a este parâmetro, algumas conclusões nós temos que tirar da leitura da Constituição brasileira. A atual Constituição brasileira trata dos processos de impeachment no artigo 85, quando define o balizamento dos casos de crime de responsabilidade e no artigo 86 em que baliza o procedimento do processo de impeachment. A partir daí, nós teremos que nos socorrer da lei 1079 de 1950 com toda esta situação que eu descrevi de modificações legislativas e de intervenções do judiciário dizendo que situações não foram recepcionadas. Bem, outra questão. Qual a natureza jurídica deste crime de responsabilidade? Alguns chegam a dizer que teria natureza penal. Outros chegam a dizer que tem natureza administrativa. E outros chegam a dizer que tem natureza híbrida. cada um de nós vai ter o seu respectivo posicionamento. Eu, pessoalmente, perfilho aqui a doutrina que é seguida por autores mais modernos, inclusive na Argentina por Augustin Gordigio, que é um dos grandes publicistas da Argentina, que equipara o processo de impeachment presidencial aos processos disciplinares dos servidores públicos. Por que ele diz isso? ele fala, olha, o que diferencia o processo administrativo do processo judicial é que um não produz coisa julgada e o outro produz. Se o resultado final é algo intocável, é algo inabalável, é algo intangível, esse processo gera coisa julgada e, portanto, é um processo judicial pouco importante o poder que o leva. mas, se efetivamente a decisão tomada pelo órgão competente pode ser revista pelo judiciário, não gerou coisa julgada. No caso da Constituição brasileira, me parece claro que o artigo 5º da Constituição aponta para dizer que nenhuma lesão de direito individual ficará afastada da apreciação do poder judicial. Se o presidente da República pode ser lesado no exercício de seu mandato por uma decisão parlamentar, ele pode pedir a revisão da decisão do parlamento no judiciário. E, portanto, entendo pessoalmente que o processo de impeachment pode ser revisto pelo poder judiciário. Não é esta a posição tradicional da monografia clássica de Paulo Grossar, que entende que o processo de impeachment é intocável, é irreversível, portanto, dando a entender que o processo de impeachment é um processo judicial. Então, se eu entender que é um processo judicial, talvez eu pudesse atribuir a natureza penal aos crimes de responsabilidade. Porém, não é o que a nossa jurisprudência tem estabelecido. O nosso Supremo Tribunal Federal, a meu ver, até de uma forma tímida, já decidiu que pressupostos formais e questões relativas ao procedimento de impeachment podem ser revistos pelo judiciário. O que não poderia ser feito é a revisão do mérito da decisão. Ora, nesse contexto, eu sou obrigado a dizer a vocês que, mesmo por essa decisão do Supremo, que eu já digo por que entendo que ela é tímida, ela está equiparando o processo de impeachment com o processo administrativo, porque não está dizendo que tem coisa a julgar. Aliás, o próprio mérito do ato administrativo nunca é revisível pelo Poder Judiciário. Então, ao dizer que o processo de impeachment não pode ser revisto no seu mérito, ele está apenas confirmando uma premissa que vale para qualquer procedimento administrativo, inclusive para os processos disciplinares de servidores, porque a decisão de mérito não pode ser revista nunca pelo Poder Judiciário. Isso me leva a concluir que a natureza jurídica do processo de impeachment é de função administrativa e que, portanto, os crimes de responsabilidade são crimes de natureza administrativa. Eu até aperfeiçoaria um pouco, dizendo que são crimes jurídico-políticos, administrativo-políticos. Por quê? Porque, como a amplitude decisória do parlamento é grande, ao efetivamente decidir esta matéria, eu não tenho a menor dúvida de que há um componente político na decisão. Por isso, ele é um delito, natureza jurídico-política, que deve ensejar a um processo de impeachment, que, a meu ver, é um processo administrativo e não um processo penal. Embora a Lei nº 179, de 50, mande aplicar subsidiariamente o Código de Processo Penal ao processo de impeachment, isso deve uma razão histórica. é que, na verdade, na década de 50, não estava ainda consolidada a teoria do processo administrativo sancionatório, que hoje aproxima imensamente as garantias que se conferem neste processo ao processo penal. Então, portanto, eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dificuldade de sustentar que o crime de responsabilidade é de natureza jurídico-política e que ele desencadeia um processo de impeachment que é exercido no campo da função administrativa atípica do Poder Legislativo, passível de revisão pelo Judiciário nos mesmos casos, nos mesmos pressupostos em que um processo disciplinar pode ser revisto. Acho, porém, que o Poder Judiciário tem sido tímido na apreciação dos processos de impeachment. Por quê? Ele está correto ao afirmar que o mérito do ato administrativo, da decisão administrativa do Congresso Nacional não pode ser revisto. A grande questão é o que é o mérito. Mérito, me parece, como disse Celso Antônio Valdeiro de Mello, para os atos administrativos, é aquele campo de valoração discricionária em que eu tenho mais de uma alternativa decisória possível. Ora, quando eu estou no campo da avaliação discricionária, eu não posso intervir, mas em todos os pressupostos de validade do ato administrativo, o Judiciário pode rever, ele pode rever a questão de competência, ele pode rever a questão do procedimento, ele pode rever a falta do motivo, que é o pressuposto de validade para um ato administrativo, pode rever em caso de desvio de finalidade. Então, portanto, acho que o Judiciário é um pouco tímido ao não aplicar a teoria dos atos administrativos à decisão do processo de impeachment, confundindo mérito com pressupostos de validade de qualquer ato administrativo, seja ele vinculado ou seja ele discricionário. Portanto, esta é a minha compreensão jurídica do problema. E apenas afirmo, então, que como a natureza do crime de responsabilidade é jurídico-política, um processo de impeachment apenas pode ser desencadeado diante de dois ingredientes, um ingrediente jurídico e um ingrediente político. O ingrediente jurídico é a ocorrência do motivo tipificado em lei que os penalistas chamariam de justa causa para o desencadear do processo de impeachment. Sem o fato que se subsume a hipótese legal definidora do crime de responsabilidade, eu não posso ter processo de impeachment. Porque se eu entender que tudo é uma decisão política, eu equiparei o parlamentarismo ou o presidencialismo ou vice-versa. Ou seja, se o presidente da República puder ser colocado para fora diante de qualquer fato que o parlamento entenda que deve, qual a diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo? Nenhuma. basta perder a maioria parlamentar que o presidente cai fora. Não vai existir o direito subjetivo do exercício do mandato nos termos consignados no modelo sadanilense. Então, para ocorrer um processo de impeachment, eu preciso ter a subsunção dos fatos à hipótese legal que os descreve, seja no artigo 85 da Constituição, seja na lei 1079 de 1950. Mas não basta só essa subsunção. Ele é um processo jurídico-político. A partir do momento em que eu tenho o atendimento do pressuposto jurídico, o Congresso Nacional pode avaliar se é conveniente ou não é conveniente, se é oportuno ou se não é oportuno, o presidente da República fique. Este é o mérito da decisão. Então, o Congresso Nacional pode dizer, olha, de fato, daí o fato, o fato está dado, mas entendo que não é conveniente afastar, traz mais dano para a sociedade afastar esse presidente ou essa presidente, do que o contrário. Ou então pode entender que efetivamente deve ser afastado porque é inconveniente a sua manutenção. Ou seja, há que se combinar na configuração do clipe de responsabilidade o pressuposto jurídico e o pressuposto político. O pressuposto jurídico significa a verificação da subsunção entre fato, entre conduta do presidente e a tipificação legal. E o componente político se dá a partir da ocorrência dessa subsunção entre fato e hipótese normativa. portanto, do ponto de vista lógico, um crime diante de uma situação de aventado crime de responsabilidade pode ocorrer as seguintes situações. Primeira, não ocorrer fato subsobido à norma. Isto configura o quê? Não há crime de responsabilidade. O Congresso Nacional não está autorizado a afastar esse presidente da República sob pena de violentar a Constituição e incorrer naquilo que eu chamo de golpe parlamentar. Ou seja, se não existem os pressupostos legais para o afastamento do presidente e o Congresso Nacional decide fazê-lo, isto é uma ofensa à Constituição. Isto é uma ofensa à eleição. Isto é um golpe de Estado. Golpe de Estado, segundo a moderna ciência política, não se realiza só com canhões, armas e tanques. Se realiza de toda a forma pela qual um governo legítimo é distribuído. Portanto, não ter fato subsumido à norma capaz de configurar os pressupostos jurídicos do crime de responsabilidade, a meu ver, é golpe. Não pode ser feito. Mas abrem-se duas outras portas. E se houver o pressuposto jurídico, e se o fato subsumir à norma, aí há duas alternativas. O Congresso Nacional pode avaliar politicamente que é conveniente manter o presidente, ou pode avaliar politicamente que não é conveniente manter o presidente. Por isso, é um processo jurídico e político. Se é um pressuposto jurídico, não há possibilidade constitucional de um processo de impeachment. Se tiver o pressuposto jurídico, eu tenho o mérito, esse que não pode ser revisto pelo Poder Judiciário e que efetivamente haverá de considerar a presença ou não da conveniência da oportunidade, ao ver na maioria do Congresso, para manter um presidente da realidade. Bem, dentro desses pressupostos, me permitam analisar os dois casos que foram aqui citados de Dilma Rousseff e de Jair Bolsonaro. Evidentemente, eu o faço sem algo que nenhum ser humano tem. Ou seja, ninguém tem neutralidade, eu também não tenho. Quem se afirma neutro ou engana a si próprio ou engana seu interlocutor ou os dois. Claro, não existe neutralidade. Todo mundo pensa a realidade a partir da sua visão de mundo, das suas concepções, da sua ideologia, dos seus valores, da sua psique, dos seus traumas de infância. Ninguém é máquina. Então, portanto, ninguém é neutro. E eu, obviamente, não analiso o impeachment de Dilma Rousseff e de Jair Bolsonaro de forma neutra. Mas eu procuro fazer o mais possível me distanciar da realidade para que a paixão não embote meu cérebro. E, diante disso, eu chego às seguintes conclusões. No caso de Dilma Rousseff, nós tivemos duas acusações que foram tidas como crime de responsabilidade que são realmente surpreendentes. Uma delas, a chamada pedaladas fiscais, segundo o laudo da própria perícia do Senado, não contou com a participação dela. Ou seja, ela não praticou o ato. Ou seja, eu tenho um crime de responsabilidade não praticado pelo presidente e que, segundo o relatório apresentado pelo relator Anastasia, decorria de uma culpa invigilando. Ou seja, como pode ter um crime de responsabilidade com culpa invigilando, se o que se exige é dolo, é algo surpreendente. Mas, mesmo assim, o relator afirmou que aquela ausência de dividida gerava dolo porque, 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 porque. Então, era dolo, embora falasse que o presidente da República tem dever de zelar, então é culpa invigilando, como se o presidente da República devesse saber tudo aquilo que os membros da administração fazem a todo instante e pudesse ser, portanto, submetido ao impeachment diante da falta de um ato que o praticasse. Em segundo lugar, as duas acusações eram atos que tinham sido praticados pelos dois governos anteriores, pelo governo Lula e pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. E o Tribunal de Encontros da União havia aprovado as situações. No governo Dilma Rousseff mudou de posição. Muito bem. Naquele momento, o governo disse, não, então tá bom, então daqui pra frente vamos seguir. Ah, não, não, você tinha que saber que tinha que ser seguido no passado. Então, peraí, se estão mudando a jurisprudência retroativamente e querem me aplicar, é, ninguém se exime do conhecimento da lei, mas mesmo quando se diziam que não era esta a lei, mas onde está a ação dolosa se todos os órgãos técnicos deram o parecer jurídico dizendo que aquilo podia ser feito? É pacífico que não há dolo de um governante se os pareceres técnicos confirmam que aquela conduta é correta? Ou seja, todo um conjunto de situações que eu poderia me alongar aqui mostram que não havia o pressuposto jurídico para a abertura do processo de impeachment do Rousseff. Dilma Rousseff perdeu a maioria do parlamento? Perdeu. Estava mal avaliado a primeira pergunta. Mas isso não justifica processos de impeachment porque não houve o atendimento do pressuposto jurídico. Essa é a razão pela qual, quando eu tive a honra de ser o advogado de Dilma Rousseff, falei textualmente no Senado que aquilo era um golpe. e posteriormente o advogado da União que me sucedeu abriu uma sindicância dizendo que ao utilizar a palavra golpe eu tinha cometido um ato de improbidade. Como se advogados não fossem invioláveis no exercício da sua profissão e eu estivesse fazendo algum tipo de ponderação subversiva ao exercer o direito de defesa da senhora presidente da República. Passo então para o processo ou o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Durante o primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro eu fui muito perguntado se eu achava que ele tinha praticado crime de responsabilidade e eu tinha muita dificuldade de dizer que sim. Porque o crime de responsabilidade tem que ser algo grave, algo que revolte a sociedade, algo que comprometa a cultura política e que torna insustentável a afirmação de que não deve ser apreciado a permanência ou não do presidente da República. Tem que ser um ato doloso grave. Lembremos a Constituição americana. Suborno, traição ou high crimes and misdemeanors. Não é qualquer coisinha. Não é qualquer digestão financeira como aconteceu no caso de Dilma Rousseff. Claro. O que nós temos efetivamente teriam que ser delitos graves. E eu não achava no primeiro ano a configuração do governo Jair Bolsonaro no primeiro. Mas no segundo a coisa desembestou de uma tal forma que eu não tenho a menor dúvida que dentro daqueles 23 pontos que foram elencados a maior parte realmente é configurada a responsabilidade. eu não vejo como não configurar crime de responsabilidade de um presidente da República incentivar manifestações contra o Poder Judiciário e contra o Poder Legislativo. Não vejo. Não vejo como não se configurar um crime de responsabilidade a ser apurado e punido quando o próprio ministro da Justiça vem e diz que o presidente tentou capturar a Polícia Federal através da nomeação de um diretor amigo que pudesse evitar investigações sobre seus filhos. Eu não posso entender que não há crime de responsabilidade por ofensa à probidade administrativa quando um presidente da República publicamente desautoriza o próprio Ministério da Justiça o Ministério da Saúde relativamente às regras de uma pandemia defendendo o uso de medicamentos para os quais não existe menor comprovação científica propondo que as pessoas andem sem máscara tirando a máscara de crianças em posturas que evidentemente não são compatíveis com a dignidade e com o decoro e com a probidade do cargo. Do ponto de vista da existência do pressuposto jurídico do processo de impeachment eu não tenho a menor dúvida aliás eu se tivesse que ser advogado Jair Bolsonaro jamais não seria mas se tivesse que ser eu ficaria em pânico como é que eu ia dizer que isso não era crime de responsabilidade ao contrário da tranquilidade que tive com o advogado de mão certa claro porque eu fico pensando como é que você vai dizer que nada disso é crime de responsabilidade portanto no caso de Jair Bolsonaro o resto é um componente político claro que tem que ser apreciado pelo Congresso Nacional e aí cada um de nós terá a sua opinião eu vejo pessoas por exemplo que acham que a despeito que está configurado o pressuposto jurídico do crime de responsabilidade Bolsonaro não devia sair que era melhor muito turbulento para o país efetivamente seria uma situação desastrosa para o país então vamos pensar um pouco vamos levar isso até as eleições e aí não vamos passar por outro processo de impeachment e aí vem aquela ideia banalizar o tanto impeachment durante o processo de Dilma Rousseff que agora estão banalizando o não impeachment como disse o Corrado Duda claro ou seja efetivo ou seja não vão apreciar seriamente vamos ah porque o impeachment abala 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 mas está previsto não resta saber se há causa ou se não há causa se há conveniência política ou se não há conveniência política não me digam que é porque abala que eu não vou ter impeachment então revolve-se o impeachment da Constituição e saímos fora do modelo norte-americano claro então aí cada um de nós vai se posicionar como quer eu José Eduardo não vou ceder a nenhum argumento pragmático claro tipo olha é melhor o Jair Bolsonaro sendo fritado do que o Mourão fora da frigideira olha é preferível então que ele vá sangrando até o final eu sinceramente não me agrada esse pragmatismo quando se fala de princípios e de ética condicional eu sou daqueles que acha que ninguém é respeitado se não se faz respeitar isso vale para nossas vidas inclusive enquanto pessoas físicas ninguém é respeitado se não se faz respeitar permita o desrespeito e você será sempre desrespeitado isto vale para as pessoas físicas e vale para a democracia uma democracia que permite ser desrespeitada um estado de direito que permite ser desrespeitado é um estado de direito e uma democracia que continuarão sendo desrespeitadas e violentadas e a democracia pode permitir tudo ela pode permitir a pluralidade de ideias ela pode permitir a divergência mas nunca pode permitir que as ideias se transformem em ações efetivas para destruí-la a democracia ela tem que ter um ponto de intolerância que é a sua preservação nós só podemos ser intolerantes na democracia para defender tudo mais se tolera opinião liberdade de expressão maluquice insanidade sanguice tudo mas o desrespeito à democracia e a postura de um cargo presidencial não se tolera por ser ofensivo à constituição por ser ofensivo ao estado democrático por isso como cidadão e não como jurista porque é um juízo de apreciação política eu pessoalmente fosse hoje parlamentar como já fui no passado eu não teria a menor dúvida em votar no impeachment de Jair Bolsonaro evidentemente dando um direito de defesa contraditório mas os fatos são todos notórios eu não sei como ele poderia dizer que não tirou máscara que não ofereceu cloroquina que ele não incentivou manifestações não sei mas eu aguardaria isso para votar mas dificilmente como essa prova me parece impossível eu mudaria a convicção de que efetivamente ele teria que se afastar e eu não cederia a nenhum argumento pragmático nenhum absolutamente nenhum é verdade dizia um constitucionalista norte-americano que o impeachment é um terremoto ele abala as instituições abala abala é verdade por isso ele tem que ser tomado em medidas extremas em situações extremas abalou como aconteceu no caso de Gonçalves e gerou tudo o que aconteceu depois disso em que as instituições saíram fora da casinha em que ninguém mais sabe o que é o judiciário o que é o executivo o que é o legislativo criou-se essa confusão que inclusive ensejou a eleição de Jair Bolsonaro numa eleição que eu achava que o Brasil ia ser recalibrado e descalibrou mais ainda ora esta situação ela é imperdoável e num caso de um impeachment sem causa inaceitável agora num caso de um impeachment com causa é necessário é necessário diante da gravidade dos fatos que hoje eu falo então portanto concluindo e me posicionando de forma não neutra porque repito ninguém é neutro diante da análise jurídica e política que faço eu me posicionei continuo me posicionando dizendo que não havia crime de responsabilidade no caso de Dilma Rousseff mas que ele está claramente configurado no aspecto jurídico em relação a Jair Bolsonaro e eu não teria a menor dúvida de defender como cidadão a conveniência política de que o Congresso Nacional o afaste independentemente dos resultados pragmáticos que venham a ocorrer a democracia brasileira repito não pode tolerar ser desrespeitada basicamente no tempo exato que me foi dado claro eu paro por aqui e evidentemente aberto a quaisquer perguntas daqueles que concordam com o que eu defendi daqueles que concordam muito obrigado está sem som você está sem som pronto é verdade muito obrigada professor eu vou passar a palavra para Yasmin ou para o Ramon que vão conduzir as perguntas boa noite professor José Eduardo Cardoso nossa amiga Yasmin infelizmente teve um problema de conexão então ela não vai conseguir apresentar-se aqui mas primeiramente eu tenho para analisar essa excelente exposição principalmente nesse momento extremamente oportuno como é o dia de hoje ou a semana de hoje a semana passamos essas missões são extremamente valorosas diante desse quadro entre o medo da banalização do instituto e a sua necessidade de utilização nós temos algumas perguntas formuladas aqui pelos integrantes do grupo e a primeira delas vem da Luísa Cirino que pode ficar à vontade para perguntar diretamente boa noite ministro boa noite Luísa dessa vez também queria agradecer a exposição para a gente é uma honra estar podendo encerrar nosso grupo de crimes de responsabilidade com a sua presença eu elaborei ao longo algumas perguntas de antemão já fiz até algumas alterações com a sua com a sua fala mas eu vou fazer as perguntas eu fiz três perguntas eu vou fazê-las de uma vez até para dar mais tempo para os outros colegas que quiserem fazer uma pergunta ao longo das discussões do nosso grupo de estudos saltou um pouco aos olhos a falta das garantias de defesa no rito do processo de impeachment como a falta de intimação a falta do contraditório o duplo grau de jurisdição o senhor até deu pincelou esse assunto na sua exposição mas o que eu queria saber é se a vista desse caráter sancionador se o senhor entende que por determinação constitucional é o imperativo a observância dos direitos e garantias dos acusados no processo de impeachment também a gente tem várias garantias constitucionais quando a gente pensa no processo penal mas também no processo administrativo sempre o contraditório a ampla defesa então a minha primeira pergunta seria nesse sentido se por determinação constitucional a gente teria essa necessidade a segunda era sobre a legitimidade do processo de impeachment o senhor já falou sobre isso mas eu queria saber o que o senhor acha sobre os impactos do presidencialismo de colisão na legitimidade do processo de impeachment ao uso do Estado Democrático de Direito e por fim a minha terceira pergunta ela está relacionada ao caso concreto da presidente Dilma no nosso último encontro a gente teve a oportunidade de analisar a denúncia e de uma leitura uma breve leitura nem precisa de muito a fundo a gente já percebe que os fundamentos utilizados não eram jurídicos a gente tinha fundamentos morais fatos não relacionados a ela muitas imputações relacionadas a a Lava Jato que também não diziam nada a ela o senhor já falou que a gente não tinha esse ingrediente jurídico mas aí eu queria saber como que funciona como que se elabora uma defesa técnica já que o senhor teve essa oportunidade de ser o advogado como que se elabora uma defesa técnica dentro de um processo desse como que seria essa defesa as técnicas a estratégia tinha me faltado a palavra até porque eu acho que todo mundo que teve oportunidade de acompanhar e até vendo a denúncia e o resultado ela já estava condenada antes mesmo de iniciar o processo então de uma forma técnica como um profissional eu sinceramente não saberia como como atuar isso então essas são minhas três perguntas para o senhor e muito obrigada eu que agradeço respondo já ou tem outras perguntas o que vocês preferem o senhor preferir então vamos responder já e fica mais sistemático Luísa primeira pergunta eu acredito que como eu disse o processo de impeachment não é um processo administrativo só que o processo administrativo sancionador ele deve ter indiscutivelmente o direito ao contraditório e à ampla defesa porque isso é uma imposição que resulta inclusive nos artigos 555 e aplicável também no artigo 554 da constituição o devido processo legal do process of law ao contraditório e à ampla defesa se aplicam no processo administrativo portanto as garantias do processo penal são aplicáveis a esse processo administrativo até porque a própria lei 1079 de 1950 manda aplicar subsidiariamente o código de processo penal ao processo de impeachment então mesmo que não fosse por essa análise que eu faço por uma interpretação legal direta eu não tenho a menor dúvida que deve ser aplicada ou inteiras garantias processuais ao processo de impeachment direito ao contraditório em ampla defesa eu vou dizer a vocês que em alguma medida isso foi respeitado do caso de Mano Sérgio nós tivemos embates seríssimos recorri várias vezes e quem apressava os recursos era o presidente do Supremo Tribunal Federal ainda na esfera administrativa a meu ver Ricardo Lewandowski portanto tivemos direito contra a retórica para a defesa conseguimos perícia o Congresso o Senado não quer dar perícia o presidente Lewandowski mandou fazer a perícia a perícia demonstrava que nós estávamos absolutamente certos então isso foi feito mas teve algumas situações que nós impugnamos de que o Supremo foi insensível inclusive inspirado em decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos em espanhol o que nós chamamos de impeachment normalmente é chamado de juicio político juicio político e a Corte Interamericana de Direitos que foi criada pelo Pacto de San José de Costa Rica ela tem decisões interessantíssimas sobre juízos políticos ela chega a dizer por exemplo que embora tenha que se fazer alguma atenuação pelo fato de ser uma corte política transformada em julgadora do processo de impeachment o princípio da imparcialidade não poderia ser ferido claro você não pode ser como um juiz mas você não poderia ferir o princípio da imparcialidade por exemplo os julgadores não poderiam proferir os seus votos antes de encerrado o contraditório em ampla defesa e no caso de Dilma Rousseff eu invoquei exatamente isso nós representamos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos os parlamentares tinham placares diários no processo de impeachment inclusive na votação da Câmara todos se lembram os parlamentares iam no microfone e diziam eu voto pelo meu papagaio pelo meu cachorro pela minha filha ou seja era uma situação claro de prenúncio de situações que não tinham nada a ver com o processo e já no Senado os senadores diziam olha não adianta fazer defesa já está decidido é evidente que perderam a imparcialidade que a Corte Interamericana de Direitos Humanos dizia que se deveria ter num processo de impeachment claro isso me parece absolutamente claro embora tenha se respeitado formalmente o direito contraditório para defesa uma série uma série de situações a meu ver ofenderam as garantias da Constituição e o Supremo Tribunal Federal dizendo que ah isso é exame de mérito eu não vou examinar onde me parece que a justiça do Supremo Tribunal Federal foi bastante tímida ao apreciar esta situação então portanto entendo Luísa que tem que ter sim garantias de defesa contraditório ampla defesa devido ao processo legal em todos os aspectos que são aplicáveis ao processo de impeachment claro com as suas modulações respectivas uma vez que é um órgão parlamentar e coletivo que está decidido a segunda questão que ela me faz ela diz o seguinte presidencialismo de coalizão e aí olha eu sou radicalmente defensor do parlamentarismo sou contra presidencial inclusive a minha posição sempre foi minoritária no meu partido político porque eu defendo o parlamentarismo e claro para o Brasil eu defendo o semipresidencialismo nos modos de Portugal e nos modos da França ou seja eu não como dizem os italianos não me piate o presidencialismo porque é um sistema instável eu acho perfeitamente ajustável você perdeu a maioria o do governo isso não é um trauma você é obrigado a fazer composições políticas para governar enquanto que no presidencialismo de coalizão que no fundo acaba sendo um parlamento de cooptação porque ou o presidente coopta o parlamento ou o parlamento coopta o presidente é algo desastroso ah nos Estados Unidos dá certo deu durante muito tempo agora já começou a pipocar quando teve o episódio do Trump ou seja ah mas que lá tem dois partidos só então tudo bem agora num país plural com as características do Brasil ter o presidencialismo para imitar o que a Constituição norte-americana de 1787 fez me parece um verdadeiro absurdo eu sou inteiramente favorável a um regime parlamentarista ou semipresidencialista como pareceria melhor para o Brasil então portanto eu sou muito crítico e muito azedo ao falar do tal do presidencialismo de coalizão que no fundo se transforma num presidencialismo de cooptação ou o parlamento coopta o presidente ou o presidente coopta o parlamento ou os dois se cooptam reciprocamente e o resultado são os resultados desastrosos que nós temos de assistir e finalmente como lidar com uma defesa técnica quando você sabe que já perdeu a causa claro no fundo essa é a pergunta que eu entendi que a Luísa me faz o processo do impeachment ele tem que ter uma defesa técnica claro por causa do pressão jurídico mas também uma defesa política então o advogado que for só pela técnica dança o advogado que for só pela política dança você tem que ter um olho no peixe e o olho no gato você tem que fazer a defesa que contemple a natureza do instituto mas a Luísa tem muita razão no seguinte ela fala mas tudo bem e quando você sabe que já perdeu essa foi uma discussão que nós tivemos muitas vezes no próprio governo claro eu pessoalmente tinha a convicção que depois que foi aprovado Eduardo Cunha era o presidente da Câmara Eduardo Cunha ele equivalia a um partido político sozinho claro ele tinha o apoio incondicional de 100 deputados claro você me pergunta mas por que cada um vai chegar às suas considerações alguns dizem que era o carisma dele a simpatia dele a beleza dele cada um vai ter suas conclusões tá certo mas a verdade é que ele controlava 100 deputados ali e ele mais a oposição que naquele momento era comandada por Aécio Neves nos tirava a maioria e portanto não desestabilizava quando foi aprovado na comissão da Câmara dos Deputados eu tive a avaliação vamos cair alguns membros do governo não achavam isso achavam que nós íamos reverter no plenário da Câmara mas tendo toda a mídia a conta uma crise de popularidade uma situação no parlamento terrível o presidente da Câmara contra com o poder que Eduardo Cunha tinha e com a falta de escupos me permite dizer que Eduardo Cunha tinha não me parecia que nós íamos vencer em fato não vencemos quando foi aprovado pela Câmara e foi para o Senado a própria Dilma Rousseff já tinha a convicção que a situação era praticamente irreversível o que não faria com que nós fôssemos jogar a atuar isso levou a que nós chegássemos a discutir no governo o que nós vamos fazer quando o Senado abrir isso qual é o papel que nós vamos ter nos ausentamos dizendo que é um golpe e não fazemos a defesa ou fazemos a defesa e corremos o risco de legitimarmos com a nossa defesa um processo que nós estamos entendendo que é um golpe parlamentar essa discussão para mim foi balizada de uma maneira muito curiosa e não poucas vezes pelo impeachment me perguntaram isso em uma palestra em palestras que eu dei me lembro de uma palestra que eu estava em que um estudante extremamente inteligente falou o seguinte falou professor eu não defendo o seu governo acho ele uma droga mas eu tenho assistido suas defesas e estou convencido que não tem crime de responsabilidade não é possível todavia que só não saiba quem vai perder não é possível eu teria que ser muito alienado da realidade para perceber que não vai perder e aí eu lhe pergunto então o senhor não acha que o senhor acaba fazendo um papel de palhaço defendendo uma tese que o senhor sabe que ninguém vai aprovar não era melhor sair e denunciar o que está sendo feito essa discussão e que também teve dentro do governo me remeteu ao meu primeiro ano de faculdade eu entrei na faculdade da PUC em São Paulo no final da ditadura militar e eu não me lembro quem era o professor era calor e nem me lembro quem era o aluno mas eu me lembro que esse professor estava falando sobre os processos da justiça militar ele era um advogado que defendia presos políticos e um aluno perguntou a ele exatamente algo muito parecido que aquele estudante havia me perguntado na palestra o senhor não se sente fazendo um papel de palhaço sabendo que o seu cliente já entrou na auditoria militar condenado vai sair condenado e que a sua defesa é pro forma não seria melhor o senhor deixar o processo e denunciar para que ele tivesse que nomear um advogado dativo para defender o seu cliente e esse professor respondeu algo que me pareceu muito interessante e isso para mim virou uma referência tanto que foi o que eu respondi na palestra e defendi dentro do governo e acho que acabei convencendo todo mundo disso esse professor me disse o seguinte muitas vezes você como advogado vai entrar num processo sabendo que o seu cliente já está condenado ou que a sua causa já está perdida você sabe mesmo considerando que você tem razão que está convencido da justiça da sua defesa que o juiz não será sensível aos seus argumentos por alguma razão neste caso você tem duas alternativas ou você abandona a defesa e começa a xingar todo mundo ou você usa o processo para falar mais alto do que o juiz possa ouvir de maneira que a sua fala chegue a quem está fora da sala da audiência para que chegando fora de quem está lá fora se consigam ouvir os seus gritos e que aquilo há uma injustiça se você conseguir fazer com que a sua voz se erga indo para fora da sala de audiência você estará fazendo com que as pessoas lá fora parem e pensem e nem que num primeiro momento reajam talvez você perca o processo mas ganhe a versão sobre ele na história toda a nossa defesa foi baseada nisso nesta linha eu precisava fazer uma defesa técnica mas que fosse didaticamente explicada não porque eu achava que ia convencer os senadores mas para que a sociedade percebesse que aquilo era uma verdadeira barbaridade democrática que estava se comentando a ideia era ganhar a narrativa para a história e não vencer o processo por isso nós fizemos uma defesa técnica pedagogicamente tentando explicar situações implicadas ninguém entendia que diabo era aquilo a pedalada explicar aquilo não era simples não era simples claro então nesta linha nós tivemos que buscar dialogar com a sociedade que estava contra nós para tentar demonstrar que aquilo estava errado e de certa forma eu já senti os efeitos no processo porque ao longo do processo a acusação foi mudando um leitor atento que estuda o processo de impeachment vai ficar horrorizado porque aquela denúncia que a Luísa falou que parece o samba do crioulo doido eu sei que não é expressão politicamente correta mas referente a uma expressão da tradição musical brasileira esta situação ela era inaceitável eles falavam de tudo era uma pizza era absolutamente uma pizza aquela denúncia claro Eduardo Cunha inteligentemente só aceitou dois daquele foco da denúncia porque tudo tinha sido antes do mandato anterior e ele sabia que nós derrubaríamos no Supremo então ele aceitou dois e dois que não tinha o menor sentido porque era feito por todos os governos ele aceitou aqueles dois para que não tivesse o problema formal de uma impugnação no Supremo Tribunal Federal claro e o processo de impeachment então seguiu nesta linha com duas imputações de crime de responsabilidade e as teses em relação a esses dois crimes foram mudando se vocês pegarem a denúncia compararem com o relatório final da Câmara e com o relatório final da Anastasias é outra coisa eles foram mudando o crime para tentar responder os nossos argumentos a tal ponto eu até convido vocês a assistirem peguem a fala final de Janaína Pascoal que é a advogada que junto com Miguel Reade Júnior se descreveu no documento e ela fala claramente vocês acham que ela está sendo condenada por esse crime de responsabilidade não é esse crime de responsabilidade é o conjunto da obra se a própria acusação fala que não tinha crime de responsabilidade era o conjunto da obra isso é evidente então que era improcedente impeachment o conjunto da obra eu não analiso o processo de impeachment eu analiso nas urnas claro então isso posteriormente eu acho que acabou tendo uma situação que hoje eu não encontro muitas pessoas que falam que havia razão para o impeachment do Monser ainda falam foi correto o impeachment porque o conjunto da obra porque não sei o que agora dizer que tinha crime de responsabilidade eu acho que nós ganhamos nós ganhamos essa disputa no plano das ideias ou seja em síntese se nós tivéssemos ficado quietos aquilo passaria ninguém ia entender nada e Dilma seria condenado pelas pedaladas e nós seríamos gritando, gritando marcando oposição mas nada mas ao entrarmos na defesa ao fazermos na defesa ao desmistificarmos aquilo ao encantonarmos os argumentos ao obrigarmos a mudar de argumentos nós não ganhamos o processo porque nós ganhamos mesmo mas pelo menos dialogamos com a sociedade e com a história e acho sinceramente que hoje vendo foi uma tática correta porque a narrativa perdemos o processo mas ganhamos a narrativa e às vezes há derrotas que são vitórias na história muito obrigado professor por responder essas perguntas em uma lição tão grandiosa nós temos mais perguntas vindas da Débora Ribeiro se ela estiver pronta para perguntar boa noite a todos boa noite professora eu também agradeço pela brilhante exposição é uma honra para o ICP eu tenho duas perguntas um pouco mais simples do que as da Luísa que fez perguntas brilhantes a minha primeira pergunta é porque durante o grupo a gente discutiu muito essa questão da ausência da análise do pedido de íntima pelo presidente da Câmara Arthur Lira existiria algum mecanismo jurídico para essa ausência de análise então gostaria de saber sua opinião e a segunda pergunta é no sentido de que se o senhor acha que devem ter alterações na legislação em relação ao impeachment eu não entendi a segunda pergunta Débora desculpa devem ter alterações em relação à legislação quanto ao impeachment eu começo de trago para adiante tem que ter alterações tem que ter outra lei essa lei é anacrônica ela é velha ela tem situações da época da década de 50 entendeu o fato de permitir que só o presidente da Câmara possa desencadear o processo de impeachment é uma vergonha eu acho isso uma vergonha basta que o governo controle o presidente da Câmara para que ele não abra o processo de impeachment está inaceitável e da mesma forma eu permito que o presidente da Câmara faça um jogo pessoal como aconteceu com Eduardo Cunha que praticamente chantageou o governo dizendo se o governo não vetar a abertura do meu processo de cassação de mandato na Câmara eu abro impeachment de Monser disse que não ia fazer isso e ele abriu claro agora a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte essa resposta em relação a situações que efetivamente possam existir dizem respeito a natureza jurídica do impeachment eu defendi que é um processo administrativo e como tal a decisão do presidente que acolhe ou rejeita um processo de impeachment é um ato administrativo e como ato administrativo a meu ver ele está passível de controle pela finalidade do ato que é a figura do desvio de poder ou desvio de finalidade se houver desvio de poder ou desvio de finalidade o judiciário poderia controlar agora a prova do desvio de poder de finalidade não é simples claro eu tenho que demonstrar que há indícios de que o presidente da Câmara não está agindo como deve ao decidir por exemplo nos mandatos de segurança que nós impetramos para tentar anular o impeachment de Monserre nós alegamos desvio de poder Eduardo Cunha e demonstramos que Eduardo Cunha tinha chantageado o governo publicamente dizendo que se Dilma Rousseff não mandasse o partido dos trabalhadores votar contra a abertura do processo dele ele abriria o impeachment ele declarou isto que está provado o desvio de finalidade no entanto o Supremo Tribunal Federal disse não isso é mérito do ato como mérito desvio de poder acontece no ato administrativo no ato judicial e no ato legislativo não é mérito coisa nenhuma então pessoalmente eu acho que seria perfeitamente possível caso comprovado o desvio de poder do presidente Arthur Lira que se pudesse discutir a abertura do processo de impeachment na justiça qual é o grande problema? é a prova se nós conseguíssemos provar o desvio de poder ou seja a forma o modo porque Eduardo Cunha foi transparente o grande problema do desvio de poder é a prova aliás todos os administrativistas dizem isso provar o desvio de poder não é fácil é muito difícil tem que provar por um conjunto de indícios eu sempre em aula dava exemplo do Jânio Quadros que pra mim era o cara o agente público do Brasil que mais era transparente o desvio de poder ele falava que ia fazer e fazia então tá bom o desvio de poder provado Eduardo Cunha meu ele falou a mesma coisa desvio de poder indiscutível claro ele falou o que ia fazer e fez está aqui o Arthur Lira teria que demonstrar o desvio de poder por maior convicção que nós tenhamos da razão pela qual ele não está abrindo o processo de impeachment nós teríamos que demonstrar isto e esta prova não é simples mas demonstrada a prova do desvio de poder efetivamente me parece que o judiciário poderia determinar a abertura do processo de impeachment vejam que é muito diferente da questão da abertura da CPI no caso de uma comissão parlamentar de inquérito a Constituição deixa claro que o ato é vinculado ou seja dado um terço da assinatura de parlamentares a direito subjetivo na abertura da CPI porque a Constituição define a comissão parlamentar de inquérito como instrumento da minoria claro então ali ato vinculado não abriu o presidente do congresso do senado não abriu a CPI mandado de segurança tem que abrir que foi corretíssima a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso agora em processo de impeachment é diferente porque o ato é discricionário e aí eu teria ele tem a possibilidade de avaliar ou fazer um juízo político numa legislação anacrônica equivocada errada mas que ainda vale então creio eu que se provado o desvio de poder e a prova não é simples do presidente Arthur Lira poderia haver uma determinação judicial que ele viesse a abrir o processo de impeachment agora o Supremo lavou as mãos na questão do desvio de poder Eduardo Cui dizendo que isto era mérito então tudo indica que se forem coerentes irão a mesma coisa embora a meu juízo de forma equivocada se houver prova do desvio de poder o Supremo teria sim que determinar a abertura do processo de impeachment agora temos a pergunta da Maria Clara Veluz que pode perguntar diretamente obrigado queria agradecer ao professor para abençá-lo também pela palestra fantástica acho que eu já estou sendo até repetitiva de falar isso porque todo mundo fala mas não poderia deixar de fazer e agradecer também ao ICP pela oportunidade professor a minha pergunta ela volta as diferenças que o senhor comunicou entre o impeachment da Dilma e o hipotético impeachment do Bolsonaro e a diferença muito clara que o senhor muito bem falou foi sobre os pressupostos de cometimentos que a gente tinha responsabilidade mas eu queria saber além disso o que o senhor pontuaria no momento que antecede a instauração do processo porque algumas semanas a gente está acompanhando o desenrolar da CPI que também aconteceu no impeachment do Collor mas não aconteceu com a Dilma a gente está vendo também as manifestações contra o Bolsonaro e também as carreatas que ele organiza e eu queria saber quais são os reflexos de tudo isso no impeachment cortou um pouquinho no impeachment do Bolsonaro ou no impeachment da Dilma não entendi os reflexos no impeachment geral geral tá olha está claro que o processo do impeachment não é um processo jurídico-político como eu disse e o componente político ele é medido pelo Congresso Nacional e o Congresso Nacional ele é extremamente sensível à opinião pública e às pressões se a opinião pública for para cima do Congresso ninguém resiste ninguém resiste claro que as consequências disso sempre serão traumáticas não há impeachment sem traumas quando ele não tem causa aí ele é golpe então ele é muito mais traumático quando eu tenho uma situação de conforto constitucional e forte indisposição da opinião pública o impeachment gera trauma é gera trauma mas é algo absorvível pelas instituições democráticas de uma maneira mais fácil de quando isso não acontece mais ainda é curioso porque vamos falar de três impeachments o Collor Dilma e Bolsonaro claro Collor e Bolsonaro foram investigados por uma comissão parlamentar de inquérito Bolsonaro está sendo Collor também foi Dilma não houve nenhuma investigação a investigação que foi feita foi do Tribunal de Contas da União relativamente às contas de 2014 nem do momento do ato que foi avaliado claro que um processo de CPI ele pode reunir provas num sentido ou no outro e ele tem uma forte ligação com a sociedade claro no caso de Jair Bolsonaro a CPI do jeito que vai ninguém pode prever que todo mundo diz que CPI todo mundo sabe como começa mas não sabe como termina ela pode desembocar em algo que ninguém esperava começou a se investigar a insanidade a irracionalidade o negacionismo do governo e agora cai em corrupção claro o que que vai desdobrar a partir daí te juro Maria Clara eu não sei né eu fico aqui com só só sei que nada sei né efetivamente Jair Bolsonaro pode se recuperar na opinião pública pode sair fora ele tem uma forte base no congresso nacional e pode inclusive se reeleger em 2022 tudo é possível claro da mesma forma a CPI pode agonizar Bolsonaro não está num bom momento demonstra queda nas pesquisas e se isso acontecer pode acontecer o processo de impeachment porque nenhuma base parlamentar resiste a uma pressão muito forte da opinião pública tá aliás eu achei curiosa a fala do ontem do presidente Arthur Lira ele falou eu só vou apreciar o processo de impeachment depois do final da CPI ele foi transparente ele podia ter não estou analisando do final da CPI ou seja vou aguardar eu não afastaria a hipótese de nós termos impeachment no Brasil não afastaria essa hipótese viu mas só sei que nada sei Maria Clara o que vai acontecer a vida dirá obrigada imagina a próxima pessoa que tem um apontamento e uma pergunta é o Samuel Firmino e pode ficar à vontade boa noite a todos primeiramente agradecer a oportunidade ao ICP e ao professor pela brilhante exposição o apontamento se consiste na primeira reunião que tivemos onde eu fui o revisor nós trouxemos da natureza o conceito jurídico essa é a questão administrativa jurídico penal naquela oportunidade debatemos bastante sobre o mérito como o senhor disse é uma questão administrativa só que nessa oportunidade eu levantei bastante embora administrativo muito se bebe das águas da teoria do crime até mesmo para tipificar o crime de responsabilidade e o senhor abordou bastante a questão do dolo que eu achei muito interessante e nós aprofundamos naquela oportunidade que é o que eu vou levantar e fazer a pergunta da forma de como fazer esse nexo de causalidade primeiro ponto e depois das questões dos votos do caso da Dilma que foi pela minha mãe pela minha avó e naquela ocasião nós supomos a parte que entrou no debate do rapaz que é da câmara legislativa dos políticos apresentarem através dos assessores um voto não pela concepção pessoal mas devidamente fundamentado na função atípica de julgador isso é uma proposta que nós levantamos assim eu queria saber a sua opinião professor a respeito desse posicionamento até porque uma decisão que não for devidamente fundamentada seja ela pelo poder típico ou atípico pela constituição é nula olha a tua ponderação é muito bem posta é claro que eu vou fazer a análise Samuel pelas minhas premissas eu acredito que o processo de impeachment é um processo jurídico político ele exige um pressuposto jurídico e um pressuposto político a decisão política obviamente é discricionária então portanto o voto do parlamentar a partir da ocorrência da existência do pressuposto jurídico ele é discricionário a grande questão é que os atos discricionários nós temos que fazer uma separação administrativa entre motivo e motivação claro o que é o motivo o motivo é o acontecimento da realidade que autoriza o ato e a motivação é a explicação é a justificação do porquê que o ato foi praticado a motivação ela revela o motivo então exemplo você recebe lá uma multa de trânsito né a notificação está lá infração o artigo tal da lei tal passar com o farol vermelho ali na em frente o barzinho da Savas etc 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 lá está certo e ali a menina não é mineira não ali no barzinho da Savas por mineira ora esta situação objetiva é a motivação que revela o motivo que revela o fato nos atos administrativos discricionários a motivação em certos casos é obrigatória em certos casos não no caso do voto do parlamentar eu não creio que a motivação é obrigatória porque ele tem que votar porém se ele falar o fato ele apresenta o motivo e o motivo fica vinculado ao ato é aquilo que os administrativistas chamam de teoria dos motivos determinantes sempre que eu apontar o motivo que me leva ao ato este motivo fica vinculado ao ato de tal sorte que se o motivo inexistiu ou não tenha um nexo causal entre ele e a decisão o ato é nulo no caso da votação da câmara me pareceu claro que os deputados fizeram a motivação e ao fazê-lo apresentaram fatos que não se adequavam ao processo do impeachment pelo papagaio pelo cachorro pelo não sei o que e ofenderam portanto a teoria clássica dos motivos determinantes que exigia que os motivos sejam compatíveis com os elementos decisórios isso foi objeto de um mandato de segurança do Supremo Tribunal Federal e o Supremo simplesmente ignorou isso não isso é médico isso é médico o parlamento tem liberdade para decidir é isso então em síntese esta tese que você falou eu compartilho dela sob a ótica do direito administrativo claro mas infelizmente o Supremo entendeu que tudo é médico e não podia adentrar e foi até uma situação bastante curiosa porque esse mandato de segurança ele foi distribuído eu não entrei com esse mandato de segurança por uma questão tática antes do julgamento entrei depois porque eu sabia que a possibilidade da pressão da opinião pública de ter uma decisão do Supremo era quase que tendente a menos 10 então eu preferi colocar depois do processo naquele momento o relator foi o ministro Teori Zavarsky que muito interessante o despacho dele em que ele não deu ele não falou de ausência da fumaça do bom direito que é um pressuposto da contelar mas ele falou do periculo em mora e falou olha já tem outro governo pode esperar etc e curiosamente disse olha eu tenho que estudar com calma porque não tem nenhuma de sua jurisprudência anterior nesse sentido é uma situação inovadora só que aí ficou com o Teori Zavarsky ele mandou para o ministério o ministério demorou um ano para dar o parecer o Teori Zavarsky morreu foi nomeado pelo Michel Temer o ministro Alexandre de Moraes que assumiu a relatoria desse processo ele assumiu a relatoria do processo e demorou quando veio da PGR acho que mais um ano para decidir quando faltava uma semana para acabar aquele que seria o mandato de Dilma Rousseff que estava sendo exercido por Michel Temer Alexandre de Moraes monocraticamente julga o mandato de segurança alegando que remédio não vão entrar nisso etc e tal mas curiosamente o fundamento que ele julga para o fundamento para o julgamento monocrático foi o fundamento de que já estava assentada a jurisprudência anterior então ele podia julgar monocraticamente para que jurisprudência anterior não tinha nada claro ou seja se o próprio Teori no despacho diz que era um caso inovador que não tinha jurisprudência como é que eu posso ter base regimental para julgar monocraticamente nós entramos com agravo interno e a partir daí todos os processos foram submetidos ao plenário virtual claro ou seja foram decididos virtualmente sem que a defesa pudesse fazer sustentação oral é um caso desse tamanho dessa diminuição o impeachment foi julgado pelo plenário virtual eu protestei pedi bati bubo xinguei falei ou seja foi um processo julgado de impeachment de um presidente julgado pelo plenário virtual do Senado Federal do Supremo Tribunal Federal quando mais cavamos mais surpresos que estamos esses casos todos são muito interessantes eles são um farto um farto material para a história que será escrita um dia sobre tudo isso que aconteceu nesse período do papel do parlamento do próprio papel que o Supremo Tribunal Federal teve diante desse processo de impeachment muito obrigado professor agradeço imagino bom professor muito obrigado sob o risco de swap repetitivo agradeço a exposição aqui também em nome da Yasmin que teve um problema de conexão como dito anteriormente e passo a palavra então para a professora Nath que vai fazer as considerações finais Ramon só antes de eu começar as considerações finais o André pediu a palavra ah sim perdão André André fica à vontade pode ficar à vontade pode falar muito obrigado professor eu suscitei de última hora aí fiquei com medo de perder a oportunidade o professor José Eduardo Cardoso muito feliz por estar tendo essa oportunidade você para mim entrou para a história é um dos maiores advogados e me inspirou muito eu queria apenas pedir que o senhor fizesse um comentário sobre algo que também foi objeto de debate aqui no grupo que foi um pedido salvo o melhor juízo capitaneado pelo senhor a respeito do fatiamento da votação se isso teve muita foi muito polemizado né a mídia no Brasil e aqui no grupo também eu lembro que eu até sustentei aqui em um saudável debate que seria prudente que fosse possível esse fatiamento possibilitando dessa forma até a feitura da dosimetria da pena né a depender do caso e eu teria uma pergunta relacionada a suas proposições de que o procedimento teria uma natureza administrativa que no sentido de que se admitíssemos a revisão do mérito pelo Supremo Tribunal Federal não estaríamos tolhendo a competência em parte do do plenário do Senado Federal para relativizando esta competência e aqui eu faço uma menção que talvez não seja das mais adequadas mas me parece um pouco naquele emblemático caso dos irmãos Naves né que foi condenado foi absolvido pelo plenário do Tribunal do Júri me falha a memória agora comarca na época sob a vigência da Constituição de 1937 Getúlio Vargas retirou a soberania dos vereditos e desta forma o Tribunal de Justiça poderia estar revisando o mérito do veredito dos jurados e não apenas eventualmente eventuais erros procedimentais e eles adentraram no mérito e reverteram a condenação que posteriormente se mostrou equivocada mas enfim não teria sido uma opção do legislador portanto manter no parlamento esse tipo de análise meritória mas é uma pergunta apenas para que eu possa iniciar meus estudos sobre o tema e eu agradeço professor mais uma vez eu que agradeço André agradeço imensamente pelas palavras eu vou começar pela segunda pergunta para chegar na primeira você fez uma observação bastante inteligente que a minha passa pelo conceito do que é mérito coerentemente com o que eu disse eu avalio o que é mérito num processo administrativo porque entendo que o processo de impeachment é um processo administrativo o conceito de mérito no processo penal e no processo civil é diferente por exemplo quando eu falo no processo civil de julgamento de mérito ou de julgamento sem julgamento do processo com a sua extinção sem a prestação do mérito eu falo daquelas condições da ação eu falo se a parte é legítima não é legítima etc e tal que aquela teoria que a gente desenvolveu no Brasil no código 73 mas quando eu falo em mérito no processo administrativo é outra coisa mérito é o campo da liberdade discricionária que o agente tem para valorar ou seja o mérito ele só existe nos atos discricionários e é quando eu tenho mais de uma alternativa que a lei me permite decidir que eu vou fazer eu vou tomar uma decisão valorativa de mérito aliás Celso Antônio Bandeira de Mello tem uma frase muito inteligente quando ele diz o seguinte que a discricionalidade administrativa começa quando a racionalidade não permite apontar a melhor alternativa decisória e a decisão tem que ser valorativa ou seja mérito tem a ver com valoração não com subsunção legal por isso que no ato administrativo os pressupostos de validade do ato eles não integram a análise de mérito então se é competente não é competente se tem motivo se não tem motivo se a finalidade foi desviada não foi desviada se o procedimento foi seguido não foi seguido tudo isso não é mérito isso é pressuposto de validade claro e o judiciário pode rever qualquer pressuposto de validade a maioria em qualquer ato administrativo o que o judiciário não pode fazer rever o mérito é o campo discricionário em outras palavras o pressuposto jurídico do impeachment pode ser revisto para o judiciário o que não pode apreciar o judiciário é o mérito isto é se é conveniente ou não é conveniente se é oportuno ou não é oportuno manter o governo da república isso ele não pode fazer senão ele ofende o princípio da separação de poder do artigo 2º da Constituição Federal bem diante desta minha posição me parecia claro que o judiciário podia apreciar sim se tinha desviado de poder ou não tinha que ele podia apreciar sim se houve aquilo que há pouco eu falei a aplicação da teoria dos motivos determinantes na votação da Câmara você não podia tudo isso meu bem podia ser apreciado pelo judiciário mas o judiciário o Supremo Tribunal Federal no voto do ministro Alexandre Moraes disse que tudo isso era mesmo eu inclusive cheguei a dizer claro provocativamente no meu mandato segundo eu quero ir porque o impeachment não é só contra a presa da república ele pode acontecer contra o ministro Supremo Tribunal Federal ele pode acontecer contra o procurador-geral da república e eu chego a dizer o seguinte eu quero ver se um dia foi instaurado claro que não nessa linguagem eu quero ver se um dia foi instaurado um processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal se vocês não vão analisar os pressupostos de validade como eu estou pedindo aqui vão dizer que tudo é mérito então o Congresso Nacional pode afastar qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal mediante a alegação que queira claro então eu acho portanto é aí que eu te acho eu não acho que nós estávamos pedindo que o judiciário reviste o mérito do impeachment não, isso não eu estava pedindo que ele analisasse os pressupostos de validade que são exatamente os atendentes a subsunção entre o fato e a norma como eu descrevi mas isso é minha opinião claro evidentemente há polêmica e o próprio Supremo Tribunal Federal fixou outro entendimento sobre essa matéria relativamente ao pedido de fatiamento eu vou te contar um bastidor que talvez permita entender exatamente o que aconteceu eu não tinha pensado em nada daquele fatiamento até um dia que a senadora Cátia Abreu me liga e fala que havia um professor da UNB que queria falar com a gente para falar sobre a questão da possibilidade de divisão sancionatória caso a Dilma Rousseff fosse condenada eu me reuni com esse professor ele me apresentou inclusive um parecer fundado no processo de impeachment norte-americano em que ele alertava para algo muito interessante na jurisprudência brasileira que tinha sido o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello teve uma característica bastante interessante que nós não podemos ignorar Fernando Collor de Mello não sofreu o impeachment Fernando Collor de Mello quando ia ser julgado pela Câmara renunciar se você julgar pelo Senado perdão renunciar ele renuncia e o que ele fez por quê? justamente para escapar da suspensão dos direitos políticos naquele momento o presidente do Supremo Tribunal Federal que presidia o processo de impeachment ele falou olha em decisão sobre mandato não pode ter mais porque ele renunciou no entanto resta saber se ele terá os seus direitos políticos suspensos ou não não cabe a mim fazer essa interpretação porque aqui eu estou só presidindo esse órgão colegiado então eu vou submeter ao órgão colegiado se a renúncia extingue o impeachment e portanto extingue o mandato e portanto não pode ter impeachment e se a sanção de suspensão dos direitos políticos é uma decorrência do impeachment ou não se é um mero efeito ou é uma decisão independente autônoma eu vou submeter ao plenário o plenário vai decidir se quer votar a suspensão ou não se votar a suspensão é porque vai entender que é uma pena distinta do impeachment se entender que não vai entender que é uma mera decorrência é um mero efeito do outro como a literalidade da constituição assim o diz muito bem o senado vota e resolve por suspender os direitos políticos de Fernando Collor de Mello portanto o senado entende que era uma sanção distinta daquela que já não poderia mais ser tomada que era a cassação do mandato Fernando Collor de Mello vai ao Supremo Tribunal Federal contra essa decisão dizendo que o Supremo que o Congresso tinha exorbitado e o Supremo dá razão para o Senado ou seja o precedente jurisprudencial que existe desdobra as duas sanções desdobra as duas sanções como se fosse independente muito que bem quando Eduardo Cunha tenta abrir o processo de impeachment Eduardo Cunha criou um processo o rito sumaríssimo para o processo de impeachment era um escândalo isso fez com que nós não fomos nós diretamente da República mas foram deputados aliados nós elaboramos as peças questionássemos o rito do Eduardo Cunha e então naquela oportunidade a ministra Rosa Weber e o ministro Teoriza Vasco deram liminares para paralisar aquela maluquice que Eduardo Cunha estava querendo fazer de um processo sumário de impeachment mas ao mesmo tempo nós articulamos junto com o Partido Comunista do Brasil uma DPF uma ação de descumprimento de preceito fundamental para discutir o rito do processo de impeachment porque nós queríamos que ficasse definido o rito para que Eduardo Cunha não atropelasse as coisas bem essa DPF foi proposta e teve um voto vencedor do ministro Luiz Roberto Barroso que então definiu o rito do processo de impeachment com base na lei nº 79 de 50 disse o que podia ser recebido recepcionado que não podia e nesta oportunidade a decisão tomada pelo Supremo que referendou o voto de Luiz Roberto Barroso disse que era necessário seguir o parâmetro do processo Collor ou seja o processamento que deveria ser seguido no caso de Rousseff deveria seguir o processo do rito de Fernando Collor de Mello com base em tudo isso nós arguímos ao presidente Ricardo Lewandowski que tem precedente do próprio Supremo o próprio Supremo decidiu que tem que seguir o rito do Collor no Collor decidiu-se que há duas decisões por causa do Lewandowski e aí tem uma discussão regimental que não vem ao caso e ele fala de fato eu vou fazer que nem fez o presidente do Supremo é o do Collor eu vou submeter ao plenário quer votar ou não quer e o plenário decidiu por não imputar a suspensão política de Dilma Rousseff alguns vão falar espera aí a interpretação literal da constituição de fato a interpretação literal não existe mas uma interpretação como você disse que busca criar uma dosimetria sancionatória que é na verdade adequada ao princípio da proporcionalidade da razoavelmente que são princípios funcionais recomenda isso seja como for isso já havia sido decidido como precedente pelo Supremo seja como for isso foi decidido pelo Senado existiram vários mandatos de segurança impetrados contra isso e todos são da relatoria da ministra Rosa Weber isso até hoje não foi julgado no México até hoje foi julgado Rosa Weber negou eliminar e não foi julgado então veja o que curioso o processo de impeachment já foi julgado mas o processo do efeito não foi não foi julgado o Supremo ainda não apreciou são seis ou sete mandatos de segurança impetrados contra a decisão do Senado Federal de fatiar como se costuma dizer a suspensão dos direitos políticos de Dilma Rousseff claro então portanto no fundo o presidente Ricardo Lewandowski foi tão criticado na época ele apenas fez exatamente o que o presidente Supremo havia anterior no caso que ele havia feito seguiu rigorosamente o precedente do STF e cumpriu a regra decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal na ação de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo PCTB muito obrigado professor eu que agradeço agora sim a professora Nádia que fará considerações finais Bom pessoal eu vou começar agradecendo o grupo pelas excelentes perguntas muito orgulhosa pelos nossos encontros pelos nossos debates pelas nossas discussões espero que tenha pelo menos plantado a sementinha do interesse por esse tema não sei se o professor José Eduardo Cardoso sabe mas a maioria aqui é criminalista a gente está falando do Instituto de Ciências Penais então já me agrada desde já o fato de se interessarem por política de se interessarem por esse tema por enfim pelas ciências jurídico-políticas eu como professora de constitucional fico muito orgulhosa me senti num primeiro momento até um pouco meu Deus um monte de criminalista mas deu tudo certo e a gente finalizou aqui com chave de ouro professor não tem como eu colocar aqui em palavras eu queria só transmitir a honra o orgulho e a inspiração eu estou recebendo um monte de mensagem aqui de pessoas que ficaram realmente emocionadas com a sua fala eu reitero aquilo que eu disse lá no início não só toda essa explanação uma aula mesmo para todos nós aqui para quem está acompanhando pelo YouTube mas testemunhar a história contada pelos personagens que fizeram parte dela é uma honra para a gente eu já tive a oportunidade de lhe dizer isso pessoalmente algumas vezes de agradecer agradecer pelos serviços prestados pelo nosso país por ter como professora então eu já tenho uma admiração de longa data e enfim poder testemunhar isso e hoje a gente poder acompanhar ouvir os bastidores ouvir a sua opinião não só sobre o que aconteceu mas pelo que está acontecendo acho que isso é muito inspirador para todo mundo que está acompanhando não só para nós aqui que estamos dentro da nossa bolha aqui enfim de juristas de advogados de estudantes mas para quem está assistindo para quem se interessa sobre o tema eu acho essencial a gente discutir isso cada vez mais colocar essas questões para o estudo e para o público de uma forma geral que eu acredito que deve ser muito difícil se para nós que estudamos o tema já é difícil entender aqui a gente se pegou nessa questão da presidência da Câmara e a gente tentando como que a gente poderia solucionar isso juridicamente então são uns entravas que eu imagino que a população em geral fica assim é possível olha o que está acontecendo é difícil é difícil é um tema muito espinhoso enfim era para agradecer mesmo essa aula essa palestra esse carinho essa inspiração para nós obrigada pela disponibilidade obrigada por ter aceitado o nosso convite já agradecer aqui o grupo quero agradecer o pessoal do ICP jovem né no em nome enfim nas pessoas da Amanda da Milena da Beatriz que não está aqui mas está mandando um abraço aí para o professor já mandou mensagem manda um abraço diz que eu estou muito feliz de estar acompanhando pelo YouTube mas não pôde estar aqui com a gente e também não poderia deixar de agradecer pela oportunidade de fomento a pesquisa ao estudo na pessoa da presidência do ICP a doutora Karen e lembrando que acho que tem uns recadinhos aqui se o professor quiser também falar mais alguma coisa para a gente encerrar e depois o pessoal do ICP jovem tem uns recadinhos para os próximos grupos de estudo enfim para o pessoal aqui olha professora eu só tenho a agradecer o imenso privilégio o prazer de poder rever a senhora e poder rever todos os colegas que participaram do evento agradecer o altíssimo nível das indagações do debate das ponderações e esperar que em outros momentos nós possamos nos encontrar para que nós possamos trocar ideias para que nós possamos aprofundar para que nós possamos ver onde nós convergimos onde nós divergimos e podemos cada vez mais formar um conhecimento comum dentro das nossas perspectivas das nossas individualidades então agradeço imensamente professora a todos vocês e oxalá esse país melhore tá certo e oxalá nós possamos sair do buraco em que hoje nós nos encontramos muito obrigado a todos vocês e a todas vocês e até a próxima oportunidade professor sem querer ser repetitiva mas já sendo muito obrigada por ter aceitado nosso convite realmente a gente não poderia fechar o nosso ciclo de debates de uma maneira melhor eu também queria aproveitar para agradecer aqui a professora Nádia pela brilhante orientação durante esse semestre eu e a Bia ficamos muito felizes por contar com a senhora com a gente foi essencial para o sucesso nosso grupo de fato de fato também agradecer aos colegas do grupo pela participação tão ativa nós esperamos vocês no semestre que vem e esse inclusive é o primeiro recado logo mais a gente vai lançar o edital do grupo para o segundo semestre no site do ICP nas redes sociais também então queria convidar a todos que estão nos assistindo a se inscreverem nós vamos informar também o tema do grupo quando o edital for lançado e o segundo semestre é que as inscrições para a segunda competição brasileira de direito e processo penal se encerram agora no dia 4 então fiquem atentos para não perderem o prazo o pessoal que está assistindo a gente aí eu acho que é isso então boa noite a todos muito obrigada pela presença a gente pode encerrar tchau um beijo grande a todos e a todas tchau